Eles não tem coração São bárbaros sem fé Assassinos que matam sem nenhum critério Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra Terras que nunca irão proteger Nunca irão amar Chegou o momento de falar com eles Em uma língua que irão entender É uma língua que irão Escudos Vamos É uma língua que irão Odin está ao nosso lado É uma língua que irão É uma língua que irão Tchau, tchau.